Oi, amores! No vídeo de hoje eu vou falar sobre sonhos. Sonhar é o que move a vida da gente. Nós sempre temos que ter sonhos, objetivos, que podem ser simples, atingíveis, ou sonhos inatingíveis, os sonhos mais malucos. Nós precisamos de sonhos para mover a nossa vida, para movimentar, para nos encher de entusiasmo, para correr atrás dos nossos sonhos. Pelo menos eu sou assim. E uma das pessoas que mais me ensinou a sonhar foi o Walt Disney. Eu li toda a história do Walt Disney e eu fiquei apaixonada e fascinada por aquele homem, pela história de vida dele, pelo modo dele pensar e pelo modo dele sonhar e dele fazer as pessoas sonharem com ele e de ele acreditar naquilo e os sonhos dele foram se tornando, se concretizando e tornando realidade, por mais malucos que parecessem para a época dele. E eu vivo em função dos meus sonhos. Eu tenho que ter sonhos, sonhos, objetivos, e meus sonhos são diversos assim. Sonhos que eu posso conquistar em um ano, sonhos que eu posso conquistar na minha eternidade, sonhos que talvez eu nunca vá conquistar. Mas nunca é uma palavra que não me pertence mais. Porque aconteceram tantas coisas nesses últimos tempos que pareciam sonhos malucos que me deixaram muito felizes. E foi neste ano que passou que nós fomos fazer o trabalho para a Disney que por acaso hoje está indo ao ar o primeiro episódio da websérie no canal Parques Disney Brasil. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo. São cinco episódios e será lançado um por semana. Se inscrevam no canal para acompanhar os episódios. E eu pude estar inserida neste sonho. Eu, o Papi, o Bruna, a Beta e as meninas. E foi uma coisa, gente, inexplicável. Foi um sonho que eu jamais sonhei. E eu ficava lá nos bastidores, no estúdio, com aquela equipe toda se movimentando com a gente. E eu falava, Papi, isso está acontecendo comigo? Isso é verdade? A gente está aqui mesmo? Então, foi um sonho que eu tinha para a vida delas. E que se realizou em uma velocidade fantástica. E eu estava lá, incluída, grudadinha na cola. Então, eu convido vocês para assistirem a série. A série começa hoje no canal da Disney. E eu espero que vocês gostem. Ficou muito bacana. Então, sonhar. Sonhem. Vivam sempre em sonhos. Malucos, realizáveis ou impossíveis. Vivam os sonhos de vocês. Acreditem. A frase que me inspira, que inspira a minha vida, é uma frase do Walt Disney que diz. Se você pode sonhar, você pode realizar. E isso é uma verdade para a minha vida e é uma verdade para a sua vida. Acredite nos seus sonhos. E não deixe que ninguém derrube os seus sonhos. Que ninguém apague a sua vontade de sonhar. Então, é isso. É só um recadinho aqui para vocês. Dê joinha aqui no vídeo. Deixem nos comentários o que vocês estão achando da série. Que eu vou ficar muito contente de saber a opinião de vocês. E beijinhos. Até os próximos vídeos. Tchau.